Pra você ser um bom ADC, mesmo sendo ruim, é importante você reparar nos detalhes, aqui por exemplo, a Soraka e a Nami estão no nível 5, porém o Lucian resolveu focar a Soraka, isso abre um espaço pra que eu consiga bater no Lucian sem que ele venha bater em mim. E posicionamento também é importante, se a gente for ver nesse clipe aqui, o Viego, assim que eu vi que o Viego apareceu, eu já liguei meu Ghost, quando eu vi que eles estavam indo pra cena, eu vi que tinha uma oportunidade de usar meu combo de E depois o Q na Zeri, ok, e aí basicamente eu vou só mantendo distância, tá? Depois eu vou acabar morrendo, porque o Viego vai focar em mim, mas ainda assim a gente vai conseguir garantir a kill nele, então isso faz com que a jogada tenha valido a pena. Ainda na lane phase, ou seja, na fase de rotas, é importante também que você tenha um bom farm, e aqui de ADC não tem muito o que discutir, você vai ter que saber farmar, meu querido. Se você não sabe farmar bem, se seu farm é meio podre, é meio ruim, tem um vídeo que eu vou deixar no card, no izinho aí em cima, você pode clicar e assistir, é um vídeo bem completo falando como que você pode melhorar o seu farm, como que você pode ter um farm de nível Challenger. Agora repara nesse clipe que a gente tá contestando o drag que o inimigo tá fazendo. Como eu vou ter o meu flash disponível daqui a pouco, e meu Ghost, meu fantasma, ele já tá disponível, eu dou um pouco mais a cara, já que eu tenho uma maior facilidade pra me reposicionar com esses dois feitiços de invocador. Me reposiciono depois que eles vêm pra cima, e basicamente é isso. Dou alguns auto-ataques, depois eu utilizo minha ultimate, que não tem nenhum mistério pra você fazer isso. E é isso. No máximo aí eu fiz um kiting bem básico, e nada demais, não teve muita mecânica envolvida. E uma das coisas que eu mais vejo errado, em elos mais baixos, é que o cara não aproveita quando o suporte inimigo vem bater. Por exemplo aqui, a Sona veio me bater, e rodou. Ela tomou meu W, usei o E em cima dela, um pouco mais pra frente, pra que ela ficasse presa e não tivesse pra onde escapar, e foi isso que aconteceu. Sem nenhuma mecânica, sem nenhum mistério. Como na bot lane você acaba jogando 2v2, é a única rota que tem mais de um personagem. No mid é 1x1, no top é 1x1, e o bot acaba sendo 2x2. Então você pode usar isso pra beitar. Repara que no começo desse clipe, a Zyra não tava aparecendo pra eles. E com isso eu forço o engage deles. Eles pensam que tão em vantagem numérica, né, que tá 1x2, mas na verdade ela tá por lá. 380 de ouro, na passiva. Já se imaginou subindo de elo em um mês, ou em até uma semana, o que você não sobe em um ano? Você pode até achar que eu tô exagerando. Então deixa eu te mostrar esses resultados. O Francisco que saiu do platina 1 e foi até o diamante 1 em apenas 6 dias. O Luiz que em 2 dias, ele já conseguiu sair do ouro 4 e chegar no ouro 2, direto, sem nenhuma derrota. E o Diego que conseguiu em 2 dias sair do ouro 2 e chegar até o platina. Isso é possível sim quando você tem um método, um passo a passo, que você pode colocar em prática. Aprendendo isso, fica quase impossível que você não suba de elo. As partidas vão ficar tão fáceis que você vai se perguntar, como que eu tinha tanta dificuldade em subir de elo antes. Então se você quer ter acesso a esse treinamento, a esse método que pode fazer com que você suba de elo em uma semana, o que você não sobe em um ano, entra no meu site, meucapsquebrou.com, na jornada do Bronze ao Gromestre. Também tem um link na descrição que vou deixar no comentário fixado. Todos esses clipes, todas essas jogadas que eu tô mostrando pra você, eles foram tirados da gameplay que eu faço e que eu posto no meucapsgameplay, que é meu segundo canal. Caso você queira acompanhar meus vídeos por lá, tem um link na descrição. Basta clicar nele ou você pode procurar no YouTube mesmo, meucapsgameplay. E aqui nessa jogada, você viu que o Warwick, não sei muito bem o que o Warwick fez, ele simplesmente veio pra mim e eu tava forte. E aqui ó, repara, repara, tá olhando, eu continuo olhando, ó, que eu não dei nenhum auto-ataque até agora, ó. Tô lá no fundo, tô esperando e tal, beleza, agora a Samira vai lutar. Assim que ela lutou, eu posso ter uma chance maior de entrar na fight, né, porque ela não vai me explodir, ela não vai me matar. E eu não vou dar reset pra ela, né, pra resetar o E dela. E depois disso, é só alegria, só vou dando auto-ataque, só vou batendo aqui, não tem muita dificuldade, não tem muito mistério. À medida que você vai jogando de AD Carry, você vai vendo que teu posicionamento bom é até mais importante do que kaitar. Às vezes você nem vai precisar kaitar direito, só ter um bom posicionamento. Aqui vai até parecer que eu tô falando mais do mesmo, né, tô repetindo as coisas, mas é porque é simples assim. Repara que todo mundo já gastou, o Nautilus já gastou a ultimate dele, já gastou até a âncora dele. Naquela hora ele tinha gastado a âncora, né, quando eu cheguei na fight. Agora ele gasta a âncora até pra fugir, a Poppy até errou o stun dela em mim. Não sei se ela queria me stunar. Mas você viu que eu gastei, eu cheguei na fight, depois que as pessoas já tinham gastado tudo. Aí fica fácil pra você fazer a limpa. Beleza. Uma coisa que dá pra fazer depois que você fez o Baron, quando você tá forte, você tem um time que consegue te proteger, como por exemplo aqui, eu tenho uma Nami e eu também tenho um Ivoryn. O Ivoryn vai me dar shield, a Nami vai me escurar, vai me deixar mais forte, né, ela vai conseguir me buffar. Então eu dou mais a cara. Já fiz o Baron, depois de fazer o Baron você consegue terminar o jogo com uma facilidade maior. E você tá vendo, ó, eu tô indo na frente. Eu sou basicamente a frontline aí do meu time, porque eu tô bem forte, claro, e também porque eu tenho gente pra me buffar. Nesses casos eu posso até fazer isso. E não tem muita mecânica envolvida também. É simplesmente você bater, saber a hora de dar engage, né, esperar pelo seu time, e bater, dar auto-ataque. Clicar com o botão direito, moleque. E claro que pra você ser um bom AD Carry, também é importante que você saiba kaitar. Ou seja, você sabe executar aquele auto-ataque, depois se mexer, auto-ataque, depois se mexer. E pra isso eu tenho um vídeo completaço, velho. Eu tenho um vídeo completaço, sério. É uma puta aula ensinando como você pode ser bom no kite, como ter um bom kite. Esse vídeo tá aparecendo na tela. Clica nesse vídeo pra assistir, beleza? Eu te vejo lá, um forte abraço e falou. Ó, meu Draven tá pica, tá? Ó, meu Draven tá calibrado, tá bom?